Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje a gente vai fazer a videoaula 1 milhão de anos do Theo Huber Muita gente me pediu, então tá aqui a videoaula pra vocês Vou tentar resumir da parte mais fácil pra você executar na sua igreja De uma forma simples e aplicável pra você tocar Então vamos lá, sem enrolação, a música tá no tom de si bemol E eu vou passar pra vocês os acordes e os efeitos que eu tô usando aqui Eu tô usando aqui uma simulação de Fender na HX Com reverb e delay bem arrochado aqui, já saiu bastante roxinho Então a guitarra já começa a introdução fazendo isso aqui Si bemol na quarta corda na oitava casa Então a gente vai fazer isso aqui A gente vai fazer isso aqui, já saiu bastante roxinho Você vai ficar direto, a guitarra fica direto Até aquela parte que ele canta Ainda que a guitarra muda a levada aqui Eu vou fazer sem delay e sem reverb aqui pra você entender o que eu tô fazendo A paletada aqui é bem simples, só isso aqui Ó, cima ou baixo? Baixo e cima né No cima é bom E eu tô abafando aqui pra um mute aqui ó A mão direita aqui, eu tô abafando aqui Não é isso, é ó Então tá tendo, eu tô abafando a corda aqui Com reverb e delay A música tá em 134 bpm Pra você agente dar teu delay aí E aí o teclado, logo na introdução ele faz isso aqui ó Só que eu tô abafando a forma bem suave, não assim né Igual eu tô fazendo aqui é bem Aí ele começa a dançar Vou passar pra você com a tablatura aqui A frasezinha do teclado da introdução Se você quiser fazer nessa na guitarra É assim De novo Fica segurando nesse bemol até a parte que ele vai cantar Eu vou passar aqui os acordes pra você e depois os detalhes Vou desligar aqui o delay reais pra você entender Vou passar os acordes junto com Vai aparecer aqui a formação como é que faz Aqui é o mi bemol Aqui é o ré menor com 7 e 5 aumentada Aí aqui é o sol menor Aqui o Fá com baixo em Sol Ré bemol aqui Mi bemol, desculpa Aí depois vai aparecer um Fá aqui Esse Fá com quarta é o Ré Aqui, na quinta casa Só que você vai pegar só as três primeiras cordas E aqui a quarta Segundo modo, o Cagede aqui é o Fá na formação de Ré Ele vai anteceder o refrão Mas não vamos falar do refrão ainda Porque tem alguns detalhes aqui Nas estropes que eu quero passar pra vocês Então ele vai começar assim Vamos fingir que agora é a segunda parte que ele está cantando ainda Fá Aqui o Ré menor com sétimo E o Sol menor Essa frasezinha é bem simples aqui Com a tablatura fica assim De novo Bem simples, né? Aí na segunda vez que ele voltar Aí faz o quê? Aí o Fá Veja a coisa Aí agora de novo a frase Esse taranã é esse aqui A quarta tablatura vai ficar assim Quando for pro Fá Sobe um tom Mas é a mesma coisa E o Sol menor 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 O que é isso? Vou passar agora o refrão com vocês aqui Só os acordes sem reverb dele aqui pra você entender Mi bemol Vai morrer aqui no sol menor Então ó, mi bemol o refrão A pausa O que eu estou fazendo aqui? Um slidezinho do ré pro mi bemol Aí volta pro ré E do ré vai pro dó Aqui no si bemol tem uma pausa Aí pausa e... Então fazendo rápido De novo bem lento aqui com a câmera mais perto pra você pegar isso aqui ó Pausa De novo Aí ele vai jogar aqui a nona A menor A quarta Tem essa frasezinha aqui Aí vai pra ponte Mas calma, eu não vou pra ponte ainda Então deu pra pegar aí os acordes aí do refrão Essa frase aqui ó Bem simples com a tablatura vai ficar assim ó De novo Mais uma vez Mais uma vez Estou te amando E aí 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 Se inscreva. Eu faço aqui os acordes pra você aqui com tudo desligado. É aqui ó. Mi bemol. O Fá. Sol menor. Aí aqui o Ré menor com quinto metal. Eu repeti num loop essa base na ponte. Aqui eu joguei uma diminuta. Tem uma hora que ele faz isso. Então aqui é do Fá. Ele só vai pegar esse dedo aqui e jogar no Fá Sinido. Sol menor. Aí tem a parte que... A frase da voz eu faço aqui pra encorpar na guitarra que ele também faz. E é isso aqui com a tablatura. Você vai aproveitar aqui a terça do Sol menor. E já começa a frase. A frase da voz eu faço aqui. O que é que é essa parte? Do finalzinho que ele fica... Os acordes são o seguinte. Dó menor. Aí o Si bemol com baixa em Ré. Aí aqui ó. Si bemol lá cai no Sol menor. E o Ré menor com sétima e quinta aumentada. O Ré menor com sétima e quinta aumentada. Aí o Ré menor com sétima e quinta aumentada. aqui então é isso gente, acho que não tem mais muita coisa assim pra passar tentei passar da forma mais simples possível não é uma música tão assim é simples de tocar, mas é um pouquinho mais chata de passar se eu atrapalhei o seu entendimento me desculpa, tentei te ajudar da melhor forma possível se você curtiu essa videoaula ficou aqui até o final, deixa like aí não custa nada, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e em breve mais videoaula pra vocês forte abraço, fique com Deus valeu galera